O financiamento sem o financiamento do Ministério da Saúde. Como vocês viram, nós herdamos 3 bilhões e meio em recursos que deveríamos estar repassando para diversos serviços, estados, municípios, cirantrópicas, e não estávamos repassando pelo Ministério da Saúde. Então, as medidas de economia que nós estamos promovendo permitem o cumprimento dessas obrigações. Então, as UPAs são disponíveis, são 99 UPAs, que atendem a milhares de brasileiros, já estão atendendo e continuarão agora com o apoio do Ministério ao funcionamento sem o sacrifício dos estados e municípios que estavam financiando sozinhas essas UPAs. Está bem? Vocês vão deixando uma parte desse dinheiro, esse remédio, qual vai ser a prioridade? Que tipo de remédio vai ser priorizado? Já foram comprados os medicamentos. Na negociação que fizemos com os laboratórios, que nos permitiu economizar 900 milhões de reais neste período, numa compra de 3 bilhões e 300, economizamos 900 milhões de reais. Então, nós, nestas compras, em algumas negociações, adquirimos mais medicamentos. No caso da hepatite C, o tratamento custava 30 mil reais, o tratamento, reduzimos para 20 mil e ampliamos de 24 mil para 35 mil tratamentos. De modo que mais brasileiros terão esse tratamento, que é muito importante, porque 95% das pessoas são curadas com esse tratamento. A eficiência que nós estamos colocando frente ao Ministério da Saúde nos permite estimar que, durante um ano, no primeiro ano da gestão, nós teremos, com eficiência, viabilizados recursos para o cumprimento de todos esses 3 bilhões e meio de recursos que não estão sendo cumpridos com os estados e municípios, e ainda, evidentemente, temos muitos novos serviços a serem financiados. Hospitais e UBSs que estão prontos ou ficando prontos e que precisarão mais financiamento. Ministro, o papel que você passe para a última posição das casas serão por quanto tempo? São permanentes. Todos os credenciamentos que nós fazemos são para o sempre. Nós habilitamos e, enquanto esse serviço estiver funcionando, haverá o aporte do Ministério da Saúde. E quais outras ações, ministro, da economia que geraram? Reforma administrativa. Nós economizamos, extinguímos 335 cargos comissionados de livre nomeação, mais outros cargos que são cargos de funções gratificadas. Nós economizamos R$ 50 milhões em renegociação de contratos, reduzimos o aluguel dos edifícios, reduzimos os contratos de limpeza, conservação, todos os contratos de serviços do Ministério foram renegociados para baixo sem redução dos serviços, reduzimos os contratos na área de informática, utilizando softwares do portal de software público e deixando de desenvolver os mesmos que já estavam desenvolvidos, fizemos R$ 80 milhões de reais por ano e fizemos um esforço maior, evidentemente, na renegociação de preço dos laboratórios, na medida em que os laboratórios percebem que o governo está cumprindo seus compromissos pagando em dia, podem vender mais barato, não embutem no preço um eventual atraso no recebimento. O impacto disso, quanto tempo vai ser possível ver o impacto para fazer essa redução? O impacto foi, nesses primeiros dias, de R$ 1,59 bilhão, 100 dias em um ano, se for na mesma proporção, vamos economizar R$ 3 bilhões. Mas eu tenho a expectativa de que seja muito mais, porque quando informatizarmos todo o sistema de saúde, colocarmos a estrutura para sabermos online como é investido cada real do SUS na saúde dos brasileiros, a economia será muito maior, porque quando informatizamos, damos transparência, controle e eficiência ao sistema. Obrigada. Está bem? Obrigado, gente. Obrigado. Nós acompanhamos a entrevista coletiva do Ministro da Saúde após o anúncio de ações de gestão para a melhoria da saúde pública. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.